Hoje nós vamos falar sobre como é estar com o cateter duplo J, como é a vida desse paciente, o que ele vai sentir, quais são as queixas comuns e é para isso que eu estou aqui hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar esse vídeo também. Deixe seu comentário aqui, escreva abaixo dos comentários, tire sua dúvida, me pergunte qual é a sua dúvida, o que você quer saber, para que eu possa saber se você está se identificando com os nossos vídeos e para que a gente possa agregar mais conteúdo, te trazer mais conteúdo, ok? Vamos lá! Primeiro, o paciente que usa o cateter duplo J, ou ele vai fazer uma cirurgia onde ele tem pedra nos rins, ou ele tem pedra no ureter, que é o caso de emergência. Basicamente, se tratando de cirurgia de cálculo renal, são essas duas situações. Ou o cálculo está dentro do rim, e nós precisamos ir até lá para quebrar esse cálculo, ou o cálculo está ali no ureter. E aí, você vai me perguntar, Daniel, eu tinha um cálculo de 3, 4, 5 milímetros, o meu médico foi lá, quebrou essa pedra, removeu os fragmentos, e deixou um cateter duplo J, que tem cerca de 28 a 32 centímetros. Qual é a lógica dele usar esse cateter? Porque se você tinha um cálculo de 2, 3, 4 milímetros, e colocou um duplo J de 28 centímetros, ou 32, é extremamente pertinente você me perguntar isso. Então, eu já expliquei aqui em vídeos anteriores, eu vou deixar também o link do vídeo aqui nas descrições. Qual é a função do duplo J? Ele tem a função de proteger o seu ureter. A pedra, quando ela migra do rim para o ureter, no sentido de ser expelida, ela desce cortando o ureter, provocando uma inflamação, uma irritação no ureter. E ela para num determinado ponto, onde ela fica aninhada naquele ponto. Ela fica obstruindo o ureter naquele ponto. Normalmente, é um ponto mais estreito, impedindo a passagem da urina. Com isso, toda a urina acima dessa pedra passa a ser acumulada, levando ao inchaço, ao edema do rim. Por isso a cólica, por isso que você sente cólica. E nos casos de infecção, não progressão da pedra, febre, piora da dor, falha no tratamento expulsivo, está indicada a cirurgia. E onde é que o duplo J entra nisso? Ele entra exatamente para a proteção dessa área onde a pedra ficou acomodada. Se ela fica aninhada, acomodada nessa região, e o ureter é uma estrutura circular, ele vai provocar um edema, um inchaço no interior do ureter. E ele tende a fechar. Para evitar que aconteça esse fechamento do ureter, nós colocamos o cateter duplo J acima do ponto de obstrução e passando pelo ponto e progredindo, descendo até lá a bexiga. Então ele tira a urina que está no rim, passando por essa área de obstrução e deságua essa urina lá na bexiga, fazendo com que o seu ureter fique protegido, digamos assim. E como é que é a vida desse paciente? Em geral, ele apresenta nos primeiros 48 a 72 horas, nos primeiros 2 a 3 dias, uma sensação de dor. É como se fosse uma cólica, principalmente quando ele for urinar. Então ele vai urinar, o duplo J tende a reverberar, a ter um pequeno movimento ou ter um refluxo também de urina da bexiga para o rim, pois o duplo J contém vários furos, várias fenestras, onde a bexiga contrai e essa urina tende a refluir para a pelve renal, levando ali a um inchaço temporário do rim, causando uma dor no início da micção. Ao longo da micção, essa dor tende a melhorar. O paciente tende a acomodar o cateter duplo J nesses 2, 3 primeiros dias. Depois, o que é mais comum? A presença de sangramento. Esse paciente, ele vai percebendo que quando ele bebe menos água, maior é a chance dele ter um sangramento urinário. Por quê? Você tem uma prótese de 28 a 32 centímetros dentro do seu ureter. Isso é um plástico. Esse plástico, quando ele bate na bexiga, quando ele fica seco, é maior a chance dele provocar um sangramento. Então, vamos supor, o paciente operou, colocou a prótese e foi fazer uma atividade de corrida, por exemplo. Já imaginou como é que fica esse duplo J dentro da bexiga? Ele fica batendo constantemente, atritando o ureter, ele fica mexendo. Se esse tecido tiver muito seco, pouco lubrificado, aumentam as chances de sangramento também. Tá legal? Então, basicamente, essas são as duas alterações mais comuns do uso do duplo J. Ele, em geral, não limita tanto a atividade física, desde que o paciente saiba que tem o risco que vai sangrar e que ele precisa beber mais água para poder lubrificar. Então, pacientes, já tive pacientes que surfavam, corriam e bebiam água com um pouco mais de intensidade para poder evitar essas cólicas, essas dores e o curso foi tudo bem. Daniel, quando que eu vou tirar esse duplo J? Tem uma regra? O duplo J, ele pode sair, em geral, no dia seguinte da cirurgia, se for uma cirurgia muito tranquila. Alguns urologistas usam uma técnica de deixar um fio saindo pela ureta e esse fio fica aderido, amarrado na própria sonda vesical. E quando, no dia seguinte, retiram a sonda vesical, o duplo J pode sair junto. Nas cirurgias com um pouco mais de complexidade, que esse ureter precisa descansar um pouco mais, esse duplo J pode ficar de um a três, quatro meses. É um tempo mais ou menos limite. não quer dizer que se ficar um pouco mais de tempo é perigoso, é um risco maior. Só que, a prótese, ela tem uma função nas primeiras semanas. Depois dessas primeiras semanas, ela perde a função de proteção e ela passa a funcionar como um corpo estranho, um agressor, um fator que irrita o seu ureter. Então, não tem sentido deixar o duplo J por mais tempo do que o necessário no caso de uma cicatrização. Então, se você está com o seu duplo J, procure o seu urologista, faça o seu tratamento adequado e nós estamos aqui sempre à disposição para poder ajudar vocês. Faz o seguinte, escreve aqui embaixo no seu comentário, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, me diz como é que foi sua experiência com o uso do duplo J e a gente vai batendo papo e conversando cada vez mais. Ok? Tchau, tchau.